Merece o like né? Isso aqui é um sonho galera Deixar um comentário aqui de baixo Isso é a realização de um sonho Então merece aquele like, deixa aquele like, beleza? Eita rapaziada Toma aqui pra mais um vídeo E a galera tá por cá A galera aqui tá pegada E aí galerinha Arrocha aí Fazendo aquela massa Pra começar né Alvenaria aqui galera Que é o servente bitorneiro né? A gente trabalha A sapata do meu irmão Aqui já tá Já tá toda aterradinha E aí Joves Sapata aterrada né? Tá toda aterrada aqui Pra começar na alvenaria aí Começar aí Hoje tem dois prendeiros aqui Hoje é sabadão E os caras não param Até porque a gente tá mostrando pra vocês né? Começando aí a alvenaria Depois começa a alvenaria aqui Olha o prendeiro aí testado aí Joel Sopotes A residência dele aí Caso dele logo do lado E é bom que é irmão aqui Lá da lado É isso aí galera Vai deixando aquele like Ajuda a fortalecer o nosso vídeo Beleza? Aqui falta aterraçal Esse quintal aqui Predeiro ali ó Predeiro ali ó Tá aí galera Tá cortando os ferros aqui Pra começar a alvenaria Show de bola Outro prendeiro ali testado Sebastião Sebastião Bota pra atorar mesmo também na alvenaria Daqui a pouco tá mostrando pra vocês Deixa o like Isso aí pessoal Olha o dono aí da casa aí ó Deixa o like aí e compartilha Tá feliz né? Vai começar a construir a casinha Pensando em casar né? Aí tá certo Diretamente aqui de Enga Paraíba galera Escava aqui só resenha Resenha o dia todinho Isso aí A gente ali tá testado Pegando a água pra Molhar a massa Daqui a pouco tem massa aí pra galera Sentar tijolos Tijolos aí Tijolos já tão aí Todos pro ponto aí ó Tô preparado Os caras tão Vai começar a nivelar Tudo aqui viu? É isso aí Daqui a pouco Mostramos mais pra vocês Beleza? Aqui na residência Do fredeiro aqui Joel A casa dele já tá também Praticamente pronta aí galera Cimento É roxa Trabalho Sabadão Esse cara não para Diretamente aqui do bairro Anania 2 Singá Paraíba O bairro que está crescendo O bairro novo aqui O bairro que mais cresce Muita casa É isso aí A galera já molhou aqui Começou o assentamento aí Do tijolo Primeiro aí é testado Acaba que tem profissão Tá aí Aê galera Primeiro ninja Joel os pontos Testado Aí trabalha bonito De verdade Obrigado Tá aí ÍR E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí pessoal, daqui a pouco a gente vai estar mostrando o andamento aí pra vocês Isso aí pessoal, dando continuidade aqui no vídeo Mostrando aqui pra vocês como é que tá aqui ó, a evolução já da hovenaria Essa parede aqui pessoal, tá ficando Primeira fiada aí ó É um cano Perdeu o bastinho ali, tava tudo vapor né A gente ainda tem que ser afiado aí ó Essa parede aqui né E o Sérgio já tá Tá ali ó, testado e aprovado Massa não falta não Não falta falta não, é igual a pitordeira Aí tá certo Aí tá certo né Juninho Todo massa pra dois prendeiros, esse avento aí é arrochado ó Vem uma bichona aí Não sei, a gente é boa mulher Aí tá bom que duas mulheres Olha aqui Olha aqui Bastião aí testado Esse cava aqui, esse pedeiro aqui é namorador Nada É o cava das negas né É o cava das negas né É o cava das negas aqui ó É o cava das negas aqui ó O cava das negas aqui ó O cava das negas aí é o pedeiro que tem duas mulheres É o cava das negas aí Tá abençoado Parece três velho né Tá abençoado Tá abençoado Tá abençoado Tá abençoado Tá abençoado Tá abençoado Eles são arrochados Eles são arrochados Olha aí pessoal, o trabalho dos caras aqui Os cava são testados né Perdeu essa Perdeu essa aí ó Testado e aprovado Paredo aqui ficou só o ouro né Isso aí pessoal, daqui a pouco eu tava mostrando mais pra vocês aí Aí galera, isso aí é o É o dono aqui Dessa casa aí que tá acabando de De sendo levantada né Construindo aí, tá na avenaria E é mais um sonho né, realizado É isso aí, estamos por cá Na construção aqui da minha casa Realização de um sonho dele aí ó É a casa própria, não é isso? É isso mesmo É a casa da serra lá, como vocês viram aí nos vídeos anteriores Da serra verde né Estamos por cá agora, agora estamos na cidade Vem? Estamos tudo indo pra cidade Maravilha Maravilha, só a benção de Deus Agradecer a Deus né É isso aí, só agradecer né Vou agradecer a Deus por essa conquista Mais uma conquista Que venha muitas e muitas né Exatamente O pessoal que tá chegando no canal aí né Deixar aquele like Merece o like né Isso aqui é um sonho galera Deixar um comentário aqui debaixo né Isso é a realização de um sonho Então merece aquele like Deixa aquele like, beleza? E compartilhe Daqui a pouco a gente tá mostrando mais aí pra galera Show Aí ó Começou a avenaria aqui nesse sabadão E a galera não para O serrento tá por aí O serrento não para também viu Os prendeiros aqui são testados De rocha mesmo Os melhores prendeiros aqui da região Cuida pra cuidar Olha Olha o bêlo O caba não conhece nem joece com a maçã na frente Vou pegar desse ângulo aqui galera Esse aqui é o ângulo da frente A galera tá por lá, olha Aqui é a chegada galera Tá toda mordada Aqui é a frente Aí é a garagem né Antô, tá aí? Garage Show Casa muito boa Grande conquista aí do Joabson Valeu galera Que dia pra cuidar Vamos embora Que o cimento tá acabando lá hein? Bora galera Vim pegar aqui mais um cimento Esse aqui é o cimento aqui E aí Joabson Vamos embora né? Isso aqui Vem pegar o cimento aqui na casa de Juninho Aqui ó, na minha casa aqui galera E aqui É a rua da Arena RT É o mesmo bairro galera Tudo pertinho aqui os irmãos Também tem um terreno meu aqui ó Também murado graças a Deus Mas também Naquelas conquistas né Vamos embora E logo ali já tá A casa que ele está fazendo aí Construindo né Tudo irmão pertinho Show de bola Mananias 2 Tirando de uma casa o cimento pra colocar em outra pra ficar mais perto É isso aí Os caras tão pegados viu Tem o que? Tem um bala agora hein? Tem não E aí galera ó O prendeiro Joelson aí Muito testado esses caras aí Os mais Melhor da região aí Que os pessoal chamam aí Não param hein Hoje é sábado e estão por cá Tem paredes aqui ó Ficando alta aí ó E o Joelson tá preparando aqui As saídas Tem porta aqui ó Tem um mole que tá Tem um mole lá pra fazer A mulher tem um mole lá pra fazer O homem das mulher tá por ali ó Aí ele aí ó Olha para a câmera, esse é o cara, hein, só prendeiro, esse cara aí é o cara das mulheres viu, tem que respeitar, viu, tem que estar voando Daqui a pouco a gente está mostrando aí, como é que ficou aqui hoje, né, mostrou o resultado, né, mais tarde, final do dia, a gente faz aqui, mostrando o resultado para vocês, vou deixar aí no finalzinho do vídeo, deixa aquele like, viu Isso aí pessoal, aqui ó, encerrando o vídeo aqui pessoal, mais um dia de trabalho aqui, concluído, construção aqui da minha casa Começou hoje pessoal, olha aí, os pedeiros aqui são testados, olha como ficou aqui o resultado aqui, vou mostrar para vocês aí, seis enfiadas Muito trabalho feito galera, acaba tirado direto, viu, sem almoçar, são exatamente agora duas horas da tarde, a gente está indo para casa É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilha o nosso vídeo, deixa o comentário aqui embaixo, valeu e até o próximo vídeo